E aí pessoal? Quase eu tô no tapo. Estamos começando mais um casal audiovisual comigo, Amanda. E comigo... comigo, Júnior. Eu tenho um sorriso. Hoje, vamos... É um novo dia... e não tenho o que com o sorriso. Hoje, vamos fazer a tag... É tag? Ou não tag. É costume assim a gente fala tag. Enfim... Hoje, nós vamos fazer um pedido especial. Exatamente. Mais um pedido, né? Foi um pedido da Tawani. É. Minha melhor amiga. Minha amiga dela. E também minha amiga. Gente boa, Tawani. Para os íntimos, Tawani. Ou para o Thiago. Só para os fortes. Entenderão? Ela pediu pra gente fazer um vídeo bem bacana. Com cinco perguntas. Seu nome é cinco filmes. Ah, o nome é cinco filmes. Vamos começar. Eu vou começar com você... Calma, você tem que dizer. Nunca deu o tempinho da vinheta. Roda a vinheta. Bem, eu vou começar... Falando, né? A primeira. E ele responde, depois eu respondo. Para ter esse... Você pode ver. Tá. Estou olhando para lá. Estou olhando para lá. Pode ser. Pode ser. O primeiro é... Um filme que te anima. Um filme que me anima. Um filme de herói. Os últimos... Na realidade... O que foi? O que foi? Os últimos filmes da Marvel. Eles... Eles... Puta que pariu, né? Tipo, Capitão América. Não, então... É o top do top do top. É o filme que te anima. Sempre que te animou. Os Vingadores era de Ultron. O mais novo. Nossa! Eu fiquei assim, ó. Não sei nem o... Se eu sair de lá, querendo já, tipo, batei todo mundo, né? Mas foi muito foda aquele filme. Eu adoro a Marvel. Eu adoro a Itália. Eu odeio a Itália. Um filme que... E... Anima. Gente, eu não... Ah, é a mesma pergunta. Você já vai responder? É. Tá. Ou você quer... Não, fala. Depois eu vou procurar. Vai lá, vai lá. É a mesma coisa. Ok. Um filme que me anima. Deixa eu lembrar que... Um filme que me anima. Tum. Tum. É tão fácil um filme que te anima. Ah, é bem lindo como eu assisto. Assim, se eu toco um filme que eu assisto, eu fico animada. Essa é a questão. Batman, gente. O último filme do Batman. O Cavalo das Estrelas Ressurge? Me anima. Foda. Eu gosto muito. Eu fico, tipo, muito contente. E eu quero ver outros filmes. Eu também fico muito animado. Porque... Mas você já teve o seu. Não, eu sei. Esse é meu. Eu sei. Mas é porque esse filme... Meu momento. Esse filme é de Christopher Nolan. E eu sou muito foda desse cara, velho. Eu sou seu amigo Thiago ver esses vídeos, mas nesse momento que ele está morto, tá? A Anny, aproveitando o momento, assista a origem. A origem é dele. De novo? Pra ela assistir. Eu tô reforçando aqui no vídeo. O filme que me anima é o Batman, porque todo mundo sabe que eu sou o Batman. Eu amo o Batman. E não tem como me amar uma coisa que eu sou. Tipo, eu me amo. Eu gosto de tudo nele. Então, é isso. Eu animo tanto o meu dia, quanto o meu trabalho e o que eu escolhi como carreira também, como profissão. Eu me animo muito. Um beijo pra minha mãe, que o meu nome é meu pai, mentira. Um filme para chorar. Um filme para chorar? Velho, você é que... Eu não sou um cara chorão, assim. Um pouquinho só, pra filme. Eu sou um pouquinho. Mentiroso! Não, eu me emociono... Aí vem aquele negocinho do... Mentiroso! Eu me emociono. Eu me emociono muito fácil, assim. Realmente. Mas se quer ver um filme que eu lembro, que eu chorei, você vai achar que é mentira. Mas foi Click. Um filme com o Adam Sandler. É meio de comédia, assim, que ele tem controle remoto, universal. Não é nada tosco. É um livro que tem um controle universal, que ele muda as coisas e tal. Aquele filme, ele tem uma metáfora muito interessante, velho. Porque você tem que valorizar a sua vida do jeito que ela é, sabe? Ele quer mudar as coisas e quer antecipar as coisas. O seu pra chorar. O meu filme pra chorar. Eu adoro o drama, gente. É o meu gênero favorito. Eu tenho muitos filmes. Eu acho que tem uma lista de outros filmes. E eu sou muito chorada por filme. Eu sou uma pessoa que eu... Como se diz? Você emociona? Eu sou facilmente impressionada. Eu fico, tipo, assustada com as coisas, sabe? Não mexe muito comigo. E aquele filme foi foda. Vai, diga. É aquele, né? Qual? Vai, diz, diz. Então... Tô curioso. Um filme que... Eu sempre choro quando eu assisto. O que é esse eu te amo? É? Eu não lembro do filme, não. Eu sei que o cara morre, não sei o que, ela vai ter um outro relacionamento. Mas você não vai descontar o filme? Não, é sinopse. Não, eu não gosto de sinopse. Ah, pelo amor de Deus. Esse negócio de spoiler não é de sinopse. Eu sou curiosa. Sim, esse eu ia falar com o filme. Eu pensei que era aquele que a menina morria no final. Que atropelava. Um ônibus. Ah, eu acho que ele tá falando um dia. É um dia? É, um ano desse filme. One day. Ela chorou, velho. Chorou de um jeito. Nossa, eu passei mal de chorar. Eu suspirava. Soluçava isso, né? Soluç... Eu não entendi o que ele falou. Eu choro sempre em pé certinho. Sempre. Eu, Eric, né, Eric? Um filme da sua infância. Rapaz, esse negócio de filme da infância é uma viagem, né, velho? Digo, eu não gostei de nenhum filme da Disney quando é criança. Não, realmente não tinha nenhum filme da Disney, não. Mas não tem nada a ver isso aí. A minha infância, eu assisti... Eu me lembro muito, assim, que eu assistia... Esqueceram de mim. Com o Macaulay Culkin, né? Poxa, velho. Caralho. Eu adorava aquele filme, velho. Eu ficava, na realidade, querendo ser ele. Porque ele ficava em casa sozinho. Era meu sonho ficar sozinho em casa. E aprontava, botava pra fuder, né? E entrava ladrão na casa dele. Fazia muita armadilha. Nossa, era muito bacana. Você tá onde? Pensando no filme da minha infância. Bem, o filme da minha infância... E eu também tenho muitos filmes, mas nenhuma seção da tarde. O filme da minha infância é A Pequena Sereia. Tá. É isso. É A Pequena Sereia porque... É... De todos os desenhos, o meu desenho favorito é a minha princesa favorita. Eu sempre quis ser Ariel. De qualquer forma, Ariel te ama... Um filme que você não gosta? Puta que pariu. Um filme que eu não gosto? Qual é o nome daquele filme aí? Tem um filme que já assistiu agora, que é o Abutre. Não. Assim, o filme não é um filme maravilhoso. Ele tem uma boa atuação. Acho que é Jake, alguma coisa lá. Esqueci o nome dele. Ele tem uma atuação muito boa. Mas o filme em si, tipo, é um filme que, sei lá... Sério, né? E o filme que eu não gosto, que eu não gostei... É... Como nós estamos fazendo terror trash... Nós assistimos alguns filmes de terror e alguns filmes bem trash mesmo. Pra tentar unir um outro... De qualquer forma, tem um filme chamado Pink Flamingos... Que não tem condições. Ele é muito ruim. É um filme chato, é um filme ruim. Ele é ruim tudo. Ele é mal feito, na realidade. Não, mas mal feito é característica... É gênero do gênero. Beleza, mas... É ruim. É muito ruim. Sabe? O roteiro é uma bosta. É, na verdade, foi a intenção do diretor. Ele fez aquilo que ele queria, tá dentro do... Tá no universo, né? É, mas... Não gosto. Não recomendo. Tem filme que você... Não assista, tá no universo. Não assista. É, tá no universo e não assista. Tem um rapaz falando, acho que mais alto que a gente, tá? Faz. Um filme que você recomenda? Esse é meu. Rapaz, existem muitos filmes pra eu recomendar. Eu sei que é, irmão. Eu gosto... Ele dá uma mexida, assim, com a sua cabeça. Eu acho muito bacana isso. E um filme que eu indiquei pra Tawani, que indico agora pra você também, é A Origem. É muito bom, né? Eu recomendo. É muito bacana o filme. Júlio me recomendou A Origem. Eu acho que o filme... Você achou? Yeah. Fala sério, o filme é muito cintazenói. Eu recomendo um filme que eu já recomendei, que a pessoa que eu recomendei assistiu, me deu um feedback com o ontem. E que eu achei um filme maravilhoso. E o filme que eu recomendo é, mesmo se não der certo, com a Keira, que eu não sei pronunciar o sobrenome dela, mas vai acontecer aqui. Tá, tem que fazer isso. E o Mark Ruffalo. Nós assistimos esse filme no cinema. Foi sensacional. O porquê eu recomendo esse filme? Porque não é um filme cansativo. É um filme maravilhoso. Ele prende. Não é um filme que você vai ficar pensando depois. Então, se você precisar de um filme pra você se sentir bem, sabe? Quem gosta de música vai amar esse filme. E porque é muito bem feito. Muito bem elaborado. É, é um bom filme. É um ótimo filme. Fala de produção. Fala de agência. Tem muita fotografia. Nossa, ele é sensacional. É um filme maravilhoso. Claro, tem vários filmes que eu recomendo. Até os filmes que eu sou fã, que estão no meu top 10. Esse não é um dos primeiros, mas é o que eu recomendo pra... Por questões de gosto, entendeu? É... Que é boa, né? Tá boa. Então... Essa tag, não tag, esse challenge, não challenge, esse desafio, não desafiou. Eu recomendo todo mundo fazer, eu acho. Não fazer pra gravar um vídeo ou pra gravar pra gente. Se você fizer, é claro. Marca a gente que a gente vai assistir com muito prazer. Mas é por questão de você ter esses cinco filmes na sua lista, na sua vida. Ou ir atualizando com o tempo, ou ter a lista, sabe? É sempre bom que você compartilhar isso com as pessoas, que não é bom. Eu queria agradecer a tua mãe, né? Por ter mandado essas perguntinhas pra gente. Adoramos, adoramos. De verdade, a gente gostou muito também, né? A gente teve que parar o vídeo, pensar em que filme que ele não gosta. E a gente, tipo, tá gravado. É, porque eu não tinha pensado, cara. E é isso. Muito obrigado. Se você, enfim, gostou do vídeo, dê um like aqui. Compartilha ele. A gente vai deixar a descrição do blog também, no vídeo. Se inscreva no canal. Nós... Nossa. Teremos com o Snapchat. Pra vocês verem mais videozinhos. Mas é porque nós já temos o Snapchat, a gente só não sabe mexer ainda. É, tá aprendendo ainda. É isso. Obrigado também mais uma vez. Beijinho. Casal audiovisual. Valeu.